Neste vídeo, eu irei te mostrar os 5 efeitos colaterais mais comuns do fitoporecaps. Se sentir alguns desses efeitos colaterais, procure auxílio médico. Abrindo nosso pódio, em quinto lugar, aparece o sintoma de sentir dor abdominal. Seguindo em quarto lugar, aparece o sintoma de constipação e prisão de ventre. E em terceiro lugar, ganhando a medalha de bronze, aparece o sintoma de ficar com a boca seca constante. E em segundo lugar, ganhando a medalha de prata, aparece o sintoma de aumento da sudorese. E em primeiro lugar, ganhando a medalha de ouro, aparece o sintoma mais comum, o sintoma de enxaqueca e dor de cabeça. Mas atenção! Se você realmente tem interesse em emagrecer com saúde, é só clicar na descrição do nosso vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!